perguntas, porque pra mim eu vejo, eu acredito que pessoas sábias fazem perguntas. Elas se perguntam, elas analisam e essas perguntas são importantes pra que tu também tenha clareza do que tá acontecendo. Porque, por exemplo, eu também não quero que esse podcast as pessoas saiam daqui nossa, é tudo tóxico e sabe, tirando a responsabilidade. Entende? E é isso, então. Em primeiro lugar, faça perguntas depois disso, filtre o que for necessário, tanto em relação ao conteúdo que você consome, as pessoas que você cede, quanto também analisar, assim, que tipo de... quantas horas eu tô passando aqui, né? Assim, filtrar também a tua rotina. Então, qual o lugar de importância, né? Porque a gente tem tempo para o que é prioridade. Então, muitas vezes a gente deixa o tempo passar, a gente passa 700 horas na internet, não temos tempo para nada, apenas para assistir o que o outro tá fazendo e a gente descreve a nossa vida. Então, filtre também a tua rotina, filtre o teu tempo. E a terceira coisa que eu falaria é... Faça a diferença. Faça a diferença. Eu acho que a internet, as pessoas, elas, por conta que acabaram criando uma versão, muitas vezes, ou vendo a internet apenas como algo negativo, elas se excluem da possibilidade de ser a diferença da internet. Então, se você enxerga algo, se você... Nossa, tá faltando isso na internet, por que você não pode ser essa a resposta? Por que você não pode ser a pessoa que vai fazer diferente dentro do teu lugar de influência? Todos nós temos um lugar de influência, não é questão de número, sabe? Mas se você tem uma conta ali no Instagram e teus amigos te seguem, você pode ser uma resposta para eles dentro daquele lugar, dentro dessa grande distribuidora, né? Exato. E uma coisa que eu acredito é que tem lugar para todos. E, na verdade, quanto mais as pessoas compreenderem que esse é um lugar de distribuição e estiverem dispostas para distribuir o bom alimento, mais pessoas irão se alimentar do bom alimento. O negócio também é que, por conta que houve e ainda há muito alimento ruim sendo distribuído, as pessoas vinham a internet como apenas o alimento ruim. Sabe? E eu quero, eu pelo menos, eu quero, eu acredito que você também, ser, sabe, fazer a diferença para que o lugar, que a internet seja o lugar onde as pessoas vão entrar para aprender ainda mais, para crescer ainda mais e saírem da internet inspiradas para ir para a ação, para fazer a diferença aonde elas forem, sabe? Então, para mim, fica essas três. Muito bom!